A reprise de Da Cor do Pecado estreou nesta segunda-feira no Canal Viva. Porém, além de repercutir nas redes sociais, a reprise da novela de João Emanuel Carneiro tem levantado assuntos bastante pertinentes para a sociedade, como o racismo. Quer entender como tudo isso aconteceu? Então não sai daí e espere a vinheta que eu vou contar tudo pra vocês. No ar, mais um campeão de audiência. Fala, galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafa. E o vídeo de hoje é sobre a reprise de Da Cor do Pecado no Canal Viva que logo no primeiro dia, na sua estreia, já chamou a atenção por causa de algumas coisas que começaram a acontecer e repercutir. A primeira delas é que logo depois que acabou o primeiro capítulo de Da Cor do Pecado o Canal Viva, pela primeira vez na história do canal, exibiu um aviso, uma espécie de alerta ao público, dizendo que a novela reproduzia costumes e comportamentos condizentes com a época que ela foi produzida. Ou seja, comportamentos e costumes que lá em 2004 eram considerados normais e que nos dias de hoje são, como que eu posso dizer, inadmissíveis, intoleráveis. Logo, estamos falando dos comportamentos racistas que a gente percebe em Da Cor do Pecado, como por exemplo a personagem da Bárbara, da Giovanna Antonelli, que em vários momentos se refere à preta como neguinha, como mulatinha, ela se refere ao Raí como favelado, como neguinho. E por mais que lá em 2004 a preta, a personagem da Thaís Araújo, ela não abaixava a cabeça pra Bárbara, sempre quando vinha com esses insultos pra cima dela, ela revidava, ela chegava até a agredir a Bárbara. O correto, hoje em dia, não acontecia na novela, que era ela ser orientada a denunciar a Bárbara por racismo. A gente pode pegar como exemplo Amor de Mãe, a novela da Manuela Dias que acabou de acabar na telinha da Globo. Amor de Mãe teve várias abordagens aí ao longo da trama e uma delas foi o racismo. A gente pode pegar como exemplo a cena em que o Tiago, o filhinho da Vitória, ele tá com o Raúl e o segurança do shopping expulsa ele do shopping porque acha que ele é um menino de rua, acha que ele tá perturbando o Raúl, e na verdade não, ele é surpreendido pelo Raúl falando que o Tiago é seu filho. E logo depois a sequência mostra a Vitória indo lá e ela peita o segurança, dizendo que não foi um equívoco, que isso não merece desculpas e que o que o segurança cometeu com o Tiago foi racismo e que ela vai processar o shopping e resolver esse problema aonde se deve, que é na justiça, nos tribunais. Então a gente vê aí que esse tipo de abordagem, de 2004 até os dias de hoje, já ganhou um tom mais sério nas novelas, né? Não é mais como antigamente que você ia lá, agredia ou insultava na mesma moeda que tava tudo certo. Não. Hoje em dia uma agressão racial ou uma atitude racista já tem outros meios de ser resolvidos, meios legais de ser resolvidos. Peguem esse exemplo da Vitória em Amor de Mãe, que foi lá, peitou os seguranças e processou o shopping pelo racismo cometido com o Tiago. Vamos voltar em 2004, em Da Cor do Pecado, numa cena em que a preta, ela tá procurando emprego no Rio de Janeiro e ela encontra uma vaga de vendedora na vitrine de uma loja do shopping. Entretanto, a dona da loja se recusa até a fazer a entrevista com a preta porque a preta é negra. Você quer se retirar da minha loja, por favor? Pode ficar tranquila. Eu vou sair da sua loja e eu nunca mais vou botar os meus pés aqui. Boa tarde, muito obrigada. Gente, racista. E aí você pega essa cena e se pergunta será que essa cena se fosse exibida nos dias de hoje? Ela seria exatamente assim? E eu pego tanto o exemplo dessa cena do shopping quanto o exemplo das cenas que a Bárbara chama a preta de neguinha, de mulatinha, o raí de favelado e reitero aqui nesse vídeo que a atitude do Viva de colocar esse aviso no final de cada capítulo, não só de Da Cor do Pecado, mas de todas as novelas que estão sendo reprisadas, não é mimimi. Às vezes, explicar o óbvio se faz necessário até para evitar o cancelamento de novelas antigas, que eu acho isso uma coisa absurda, você querer cancelar uma novela antiga, entendeu? Aquilo já foi retratado, aquilo mostra como a nossa sociedade era. Lá, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, e tais comportamentos não condiz com os comportamentos que a gente vê hoje em dia. Muitas coisas que foram retratadas em mulheres apaixonadas, por exemplo, a galera foi lá no Twitter, ah, desceu a lenha, né? E mulheres apaixonadas, meu Deus, que absurdo, como pode isso? E que hoje em dia seria totalmente inadmissível. E todo mundo ficava, meu Deus, essa novela é toda errada, meu Deus, Manuel Carlos racista, Manuel Carlos isso, Manuel Carlos aquilo, e tipo, Manuel Carlos não tem culpa, porque simplesmente ele estava retratando aquilo que lá em 2003 era considerado normal. Uma coisa semelhante também aconteceu aconteceu em Laço de Família, né? Muitas coisas que foram mostradas nessa reprise, não vale a pena ver de novo, todo mundo achou um absurdo, achou inadmissível, e realmente algumas coisas, hoje em dia, não pega bem. Mas não é culpa do Manuel Carlos, ele realmente estava retratando apenas o que, naquela época, era considerado normal, era considerado corriqueiro, inclusive o público, algumas coisas apoiava, né? Pega como exemplo o Pedro, de Laço de Família. Na época, ele era considerado um galã. Na época, a relação dele com a Cintia era considerada normal, era considerada até fervorosa, ganhou torcida do público. Então, esse aviso que o Viva inseriu no final dos capítulos das novelas, não é mimimi, gente. Tá explicando o óbvio? Tá explicando o óbvio. Mas, às vezes, explicar o óbvio é necessário para evitar esse tipo de situação, né? Cancelamento de novela, que eu disse isso no vídeo de problematização, e reitero isso, eu acho isso uma bobageada, querer cancelar coisa que já foi produzida, já fez sucesso, e ainda por cima, ajudou a sociedade em alguns aspectos. Querendo ou não, o aviso do Viva é necessário, explica o óbvio, mas é necessário, e também, além de evitar esse suposto cancelamento das novelas antigas, faz a gente refletir também o quanto a nossa sociedade mudou em alguns aspectos, né? E para as pessoas que ainda acham que, ah, isso é exagero, ah, é desnecessário, meu Deus, estão explicando o óbvio, pra que isso? Que perda de tempo? Saibam que o Disney+, sim, o Disney+, também exibe um aviso bem mais extenso na sua plataforma. Eles falam, né, que o conteúdo inclui representações negativas, com maus tratos de pessoas ou culturas, e esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Porém, em vez deles removerem esse conteúdo, eles querem reconhecer o impacto nocivo que o conteúdo promove, né? E aprender com a situação, despertar conversas pra promover um futuro mais inclusivo juntos. Então, basicamente, assim como o Disney+, essa é a intenção do Viva, né? De, em vez de cortarem todas as cenas da Bárbara chamando a preta de neguinha pra atender ao politicamente correto hoje em dia, ele simplesmente inclui esse aviso no final dos capítulos e faz as pessoas refletirem, faz as pessoas pensarem, né? O que lá, antigamente, era considerado correto, era considerado normal, hoje em dia, já não é mais tolerável. É óbvio que essa atitude do Viva infelizmente não vai acabar com o racismo no Brasil, mas é uma atitude do canal mostrar a sua posição, né? Mostrar que não compactua com aquilo que foi exibido na novela em 2004 e que vai ser reprisado hoje em dia, né? Entretanto, uma outra atitude do Viva para com essa reprise de Da Cor do Pecado chamou muita atenção e foi considerada até uma atitude meio nonsense. do Canal Viva, que foi a ocultação do título da novela Da Cor do Pecado. Para quem não sabe, a expressão Da Cor do Pecado, hoje em dia, é considerada uma expressão racista, porque, além de sexualizar o corpo negro, também remete o corpo negro a uma coisa ruim, a uma coisa pecaminosa, Da Cor do Pecado. Então, nos últimos anos, aí, essa expressão foi considerada uma expressão racista. E não tem como você simplesmente apagar, deletar o título da novela do João Emanuel Carneiro, sendo que o título é aquele. Tá na abertura, tá nas vinhetas, tá em qualquer Google que você der sobre a novela, vai aparecer o nome. Então, já era, entendeu? Esse é o nome da novela, pronto e acabou. Só que, o que o Viva tava começando a fazer? Ele tava começando a meio que ocultar o título de Da Cor do Pecado em todas as suas redes sociais e até na exibição da novela. Como, por exemplo, no primeiro capítulo da reprise, não aparecia a hashtag lá no topinho, né? Da Cor do Pecado. Só aparecia estreia. E aí, depois que apareceu o card, todo mundo repercutiu e daí começaram a reparar nisso, né? Que o Viva tava negligenciando o título de Da Cor do Pecado. Por exemplo, na chamada do segundo capítulo, o título não era dito. O título, claramente, ele foi cortado da narração. Na capa do Facebook do Canal Viva sempre tinha uma miniatura das novelas com o nome e os horários de exibição. Depois que Da Cor do Pecado estreou, todos os nomes de todas as novelas foram retiradas porque o nome de Da Cor do Pecado não podia aparecer. Assim como no canal do YouTube do Canal Viva, todos os vídeos de cenas e resumos das outras novelas aparecem em um nome, né? Por exemplo, Mulheres Apaixonadas, Ciúme de Heloísa, A Viagem, Alexandre aparece. Já no De Da Cor do Pecado não aparecia. Simplesmente aparecia estreia, nova novela, cena, apaixonou, cena, gravidez. E isso, tipo, tá ficando feio, tá ficando ridículo. Porque antes de ser uma expressão racista, Da Cor do Pecado é o nome da novela. Então, como eu já disse, não tem como você deletar, não tem como você apagar. E isso começou a chamar tanto atenção, começou a repercutir tanto, que óbvio que a galera não perdoou e começou a fazer meme disso. Porque além de ser uma atitude meio patética do Viva, de negligenciar o título de uma novela, eles meio que promoviam um certo boicote à novela. Porque como eles estavam ocultando o nome de Da Cor do Pecado, você procurava sobre a novela nas redes sociais e nas plataformas do canal, o algoritmo já não mostrava nada sobre a novela. Por quê? Porque eles não estavam promovendo o título da novela. Reiterando, a gente sabe que hoje em dia Da Cor do Pecado é considerada uma expressão racista. Mas antes dela ser uma expressão racista, ela foi título da novela de João Emanuel Carneiro. E você querer ocultar esse título, basicamente você tá boicotando a novela, você tá boicotando o sucesso da novela, porque ela já não tá mais aparecendo nos algoritmos, a hashtag não tava mais aparecendo nos Trend Topics do Twitter, porque o próprio Viva tava ocultando o nome e você procurava os resumos no canal do YouTube, do canal Viva, já não aparecia mais, porque simplesmente eles não colocavam a tag, eles não colocavam o nome da novela no título dos vídeos, ou seja, a reprise Da Cor do Pecado tava correndo um sério risco de não de flopar, porque isso não interfere em nada aos assinantes e audiência que ela tem na TV, mas sim da repercussão dela ser nula, porque o seu nome não tava aparecendo quase em lugar nenhum porque o canal Viva estava ocultando, então isso podia sim ser prejudicial, e eu digo podia, porque o Viva colocou a mãozinha na consciência, viu que o que ele tava fazendo era uma palhaçada, era uma coisa assim, tipo um certo exagero, e voltou a promover o nome da novela. Da Cor do Pecado, estreia dia 19, 11 da noite, no Viva. Porque você colocar o nome nas redes sociais, promover a tag da novela, não é você promover o racismo, não é você promover uma expressão racista, é você promover a novela. Parece óbvio falar, né gente, mas fazer o que? Era isso que tava acontecendo, era isso que chamou a atenção, e, né, sei lá, ainda bem que o Viva corrigiu essa burrada que ele tava fazendo, né, que assim não prejudica a novela, e ao mesmo tempo, exibindo o card, faz as pessoas se conscientizarem e ver que muita coisa que vai ser mostrado, não só em Da Cor do Pecado, mas em todas as novelas que forem reprisadas, hoje em dia, já não é considerado mais correto, já não é considerado mais tolerável. Isso vai acabar com tudo que há de ruim na sociedade brasileira? Não. Infelizmente, não. Mas acredito que faz o público refletir, faz o público colocar a cabecinha pra pensar e ver se aquilo que tá sendo mostrado hoje em dia é considerado certo. E agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre todo esse rolê do Canal Viva? Tanto o aviso exibido agora nos finais das novelas, quanto a tal tentativa de negligenciar o nome da Cor do Pecado, o nome da novela do João Manuel Carneiro. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse rolê todo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal e também no mundo das novelas. E a gente também tá com o clube de membros. Assine se você já é inscrito do canal, se você gosta do nosso conteúdo, provavelmente vai gostar bastante do que a gente oferece, do que a gente promove lá no clube de membros. E o precinho é ínho, gente. É só R$7,99 por mês. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.